Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? O bicho pegando no mercado de criptomoedas e no mercado lá fora parece que começou também uma precificação de queda. Isso pode afetar o preço do Bitcoin e das criptomoedas, então a gente vai falar sobre esse projeto que pra mim é o projeto mais complexo e maior de games do mundo cripto. Sentiu os impactos do aumento de supply e da briga entre os seus desenvolvedores, sentiu os impactos do mercado, caiu bastante, mas é uma criptomoeda que eu acredito que pode fazer mais de mil por cento ainda nesse ciclo até o final do ano, acredito ver ela batendo aí os mil por cento de alta. Vai depender muito do ponto onde você compra. Quando ela bateu essa máxima histórica de 0,82 ela tinha apenas 7 bilhões de tokens circulando no mercado, agora ela tem 35 bilhões. Pela proporção eu acredito que 27, entre 27 e 30 centavos seja o pico máximo de alta da Gala Games nesse ciclo, tá? Ela tem 1.2 bilhão de valor de mercado, 115 milhões de volume nas últimas 24 horas, é ranking 79, eu não acredito que ela vai subir esses 2 mil por cento mais mil por cento de alta pra quem comprar no ponto certo, eu acredito sim. A gente vai discutir sobre tudo isso aqui, ela tem na Binance, na maior exchange do planeta e a gente vai bater aquele papo. Eu sou o Romário Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda e agora eu vou dar o maior exemplo da força do Bitcoin no mercado, tá pessoal? Enquanto eu carrego o gráfico, torne-se aí membro do canal também, eu faço uma doação pra ajudar o Romário, a gente tá aqui todos os dias. A força do Bitcoin no mercado, ela é tamanha, que mesmo que uma criptomoeda quebre o seu padrão de baixa, quebre o seu canal de baixa, uma queda do Bitcoin pode fazer com que o preço de uma criptomoeda que pode imprimir uma forte tendência de alta recue no preço. A Gala Games é um grande exemplo disso, no diário isso vai ficar mais claro pra vocês, mas no semanal nós estamos retestando a média móvel de 100 períodos, podemos retestar até a média móvel de 50 períodos aqui perto dos 3,003 centavos e se perder a gente começa a testar os suportes nos 2,100 até mesmo no 1,200, 1,800. Quem acertar uma compra no 1 centavo e levar pra longo prazo aí, pode fazer 1000% de alta, tá? Que ela bateu 8 centavos, se chegar a romper os 12 centavos, a depender onde você compre, aqui você já tem 1000% de alta na Gala Games. Então, aqui o preço importa, tá pessoal? Dentro das proporções que eu acredito que ela pode transacionar aí nos próximos meses. A tendência pode ser de baixa mais forte, a depender do comportamento do Bitcoin, que agora tá 66.958 dólares, e tá puxando o preço de todo o mercado pra baixo. Então, a criptomoeda que não aproveitou, explodiu na alta e subiu, agora vai sentir os impactos numa possível grande queda do Bitcoin, e isso se torna muito interessante pros investidores, tanto da Gala Games quanto de outros projetos. Vem perdendo as médias? Eu esperaria um pouco, porque isso pode ser um reteste do canal que foi rompido, e aí você tem que ir pro gráfico diário, você vai entender o que eu tô falando agora. A Gala Games, ela vinha em uma projeção de topos e fundos descendentes, deixou um topo nos 0,08, retraiu até os 0,05, voltou lá pra região dos 0,07, voltou pra região dos 0,05, testou os 0,07 novamente, voltou, caiu pra região dos 0,03, e aí começou a fazer fractais laterais, até romper o canal de baixo. Rompeu o canal de baixo, a expectativa era de quê? Explosão de alta. O que aconteceu com os últimos 3 dias do Bitcoin queda? O que aconteceu? A Gala perdeu o fractal de alta. E vem pra testar o fundo, o topo do canal aqui em cima. Se voltar pro canal, fica crítica a situação da Gala Games, tá pessoal? Que aí foi um falso rompimento, eu não digo que foi, porque tá andando de lado aí algumas semanas, mas eu acredito que vai ficar uma região mais crítica de se operar, tendo em vista que a gente tinha muito claro um canal de queda. Então, o ideal é esperar, ver se realmente o Bitcoin vai manter a queda, ou se não, aqui torna-se a melhor ponto de compra pra Gala Games. Mas ela perdendo a 200, aqui os indicadores começam a virar pra baixo, mas aqui de estocático, RS e Vortex, todos dão ponta vendedora. Eu esperaria ela ter uma formação de fundo mais consistente, como foi aqui, uma espécie de fundo duplo, pra depois recomprar a Gala Games novamente. Mas acredito que essa queda vai dar a oportunidade de você fazer 1000% nesse ciclo com a Gala Games. Eu sou o Raul Mara, criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.